Olá galerinha do youtube, eu estou aqui para fazer um teste com esse lance do Charlie Charlie que é tipo uma tabuija, vocês entenderam galera? aí eu coloquei aqui de vermelho, preto e as canetas também vermelho e preto Charlie Charlie, are you ready? eu vi que muitas pessoas fizeram aí, umas deram certo, outras não Charlie Charlie, are you ready? bom galera, nada está acontecendo né, eu estou de noite aqui bom galera, eu acho que, oh meu Deus, que isso galera, vocês viram isso galera? vocês viram porra? que isso galera, a caneta mexeu, ele falou que está aqui galera não acredito Charlie Charlie, o que você está fazendo aqui? Charlie Charlie, vamos voltar aqui a caneta para perguntar outra coisa para ele Charlie Charlie, você é do mal? que isso galera, vocês viram galera, fogo? eu não estou acreditando galera, que isso? galera do céu, está pegando fogo essa porra galera meu Deus do céu, eu não estou acreditando, está pegando fogo galera que isso?